É aqui o endereço Drongo! Diz aqui que sim! Assinado pelo Doutor Zumbão. Quem será esse Doutor Zumbão? Que convidou a gente pra ficar nessa casa. Deve ser gente do bem. Se fosse mal, seria Zumbão. Olha! Um solzinho! Mirá! 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 Jaca Torta! Planta pedindo esmola! São mendigas igual a gente, Mongo! Jaca Torta! O solzinho serve pra plantar elas! Aduide! Horta! Vamos ter salada hoje, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Mais mendigos, Mongo! É um zumbi, Drongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Uhuuu! Babau zumbi! Era só um mendigo, Mongo! Ele queria um pão velho! Ele quer nosso cérebro, Drongo! Sai! Xô! Passa! Aqui não tem cérebro! É! Aqui não tem cérebro! Ei! Vamos precisar disso aqui, Drongo! Ah, Luigi! Luz pra festa! Ai! Mais zumbis! Essa vizinhança tá cheia de mendigo! Credo! É assim que tratam mendigos hoje em dia! Ohhhh! Ai! Mais deles! Sai! Xô! Não tem pão velho! E agora? E agora? Jaca Torta, produção! Tá muito lento isso daqui! Precisamos de mais, Drongo! Aaaaaah! Na feleira de cima não tem nada! Ajuda, Drongo! Ajuda, Mongo! Hã? Drongo! Eu te pego, Drongo! Olha, Mongo! Plantei uma flor! O Dibaldi está chegando perto! Mongo! Mongo! Olha, Drongo! Estamos protegidos! Aduíde e salada! Ei! O Dibaldi! Ei! Esse é difícil! O Dibaldi! O Dibaldi! O Dibaldi! O Dibaldi! O Dibaldi! O Dibaldi! Que horta grande, Mongo! Vamos vender tudo na feira e ganhar dinheiro, Drongo! Mongo! Mongo explode mendigos! Nossa, Mongo! Agora que eu sou mendigo você vai me explodir também! Pare com isso, Drongo! Eles são zumbis e não mendigos! Entra em mim! Sou uma máquina do tempo e vou levar vocês pra passear! Uau! Não, Drongo! O Mongo explode mendigo! Me tira daqui! Jaca Torta, Drongo! Olha onde viemos parar! Uau! Aduide! Praia! É um deserto, Drongo! Mongo! Machuquei meu dedo! Uau! Aaaaah! 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 Mais zumbis! São mendigos machucados, Mongo! Socorro! Socorro! Uhuu! Tchau! Seus mendigos machucados! Socorro! 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 O Mongo! O Mongo! O Mongo! Sossega, Drongo! Vamos voltar pro tempo de vocês! Vamos voltar pro tempo de vocês! Socorro! 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 O Mongo! O Mongo! Socorro! 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 O Mongo quer me explodir! Pare, Drongo! Eu estava explodindo zumbis! Que sacis! Zumbis, Drongo! Zumbis! Ah! Bumzis! É o nome daqueles mendigos! Aaaaah! Já tô torna! Já! Uhuu! Vencemos! Tadinho dos mendigos dessa vizinhança! Vamos fugir antes que sobre pra gente, Mongo! Não precisamos fugir, Drongo! As plantas cuidam desses monstros! Credo, Mongo! Pra que xingar os desvalidos? Hahahaha! Ei! Eles são zumbis, Drongo! Eles comem nosso cérebro! Patam nosso cocoruto! Almoçam nossa cabecinha! Estão com fome ainda por cima e vão ser tratando assim! E vão ficar se depender do seu cérebro pra alimentar eles! Ei! Hahahaha! Não entendi! Olha! Um grandão! Com um pitico em cima ainda? Estão copiando a gente, Mongo! Vou processar por baixo os seus tongos! Aaaaaah! Aaaaaah! Eles pulam! Que bonitinho! Ele gostou de você, Mongo! Jaca Torta, Drongo! Me ajuda aqui! Ele quer comer meu cérebro! Ah! Ah! Estou revendo! Ah! Ah! Não, muito bons! Uma! Não, muito bom! Até! Aduide! Ué! Não era seu novo amiguinho? Não! Ele pedia muito, queoshi! Ele está morto! Drongo! Coitado! Morreu de quê? Sei lá! Morreu de amarelão! Bonita a cor escolheu! O grandão está vindo! O grandão está vindo! Faz alguma coisa, Drongo! Tá! Ah! Ah! Boa! Pipaca! Drongo! Ele é mais leve que você, Mongo! O quê? Tá me chamando de gordo! Eu te pego! Ainda bem que a planta comeu aquele bunzi em vez de você, Mongo! Por quê, Drongo? O bunzi é uma comida mais leve! Drongo! Eu te mostro quem é gordo! Aduide! Aduide! Mongo e Drongo! Chega de bagunça! Vou levar vocês pro peco onde moram! Tá! Aduide! Vamos pegar ombro sem pagar a passagem! Ei! O que foi, Penny? Sem pagar a passagem, nada! São duzentos reais! Aaaaah! Foge, Mongo! Foge, Drongo! Foge, Drongo! Mongo e Drongo! Foge, Drongo! O que é isso? São mendigos! Deixa eu jogar pedra neles! Deixa! Bati! Não é porque você tem vida boa que pode tratar mal os que não tem! Hehehe! Mendigos! Ei! Parem com malvadeza! Pai! Você também é? Toma homem ruim! Ai! Isso é pra você aprender! Isso mesmo! Bem feito Homer! Tratando mal crianças feias e abandonadas! É! Ei! O que são esses bichinhos? Bichinho é a véia! Ai! São Mongo e Drongo! Eles são famosos no Youtube do Brasil! Ei! Eu vou esganar um bichinho desses e... Ei! Bart! Jaca Torta! Ele me viu! Bem feito! Homem ruim! Homer! Deve ser a abreviação de Homem ruim! Perdoem meu pai! Ele não faz por mal! Ele faz as coisas sem pensar! Igual o Mongo! Ei! Aduide! Jaca Torta você, Drongo! Jaca Torta você, Bart! Parei já com isso! É! Meu Deus! Tem um rato morto aqui! Onde, onde? Eu quero! Mas está cheio de retos e baratas! E tem uma larva! Uh! Ela não resiste ao meu charme! São nossos bichinhos de estimação! Meus ídolos! O que fazem na rua, Mongo e Drongo? Uh! Estamos sem casa! O caçador que pegou nossa casa, disse que só devolve se nosso canal do Youtube alcançar 3 milhões de inscritos! É que ele quer ficar famoso aparecendo no nosso canal! Nossa! Que homem ruim! Eu vou me inscrever! Cadê o papel pra eu assinar? É no Youtube, mãe! Mãe! Mãe burra! Mãe burra! Mãe burra! Seu mal-educado! Vem aqui! Eles são sempre assim! Sempre! Credo! Que falta de classe! Mango burro! Mango burro! Ei! Aduide! Jaca Torta! Parem com isso! Foi ele que começou! Chega Homer! Dê um dinheiro pra ajudar eles e vamos pro hotel! É! E vamos nos inscrever no canal de vocês! Pra conseguirem a casa de volta! Entendeu a indireta? Se inscreve no nosso canal! Aduide! Eu quero um rato de estimação também! Credo em Cruz Bart! Claro que não! Só volto se ganhar um rato! Te dou um rato em casa, seu moleque! Ei! Cidido! Chame aquele seu amigo! Oh! Pfff! Oh!!! Oba! O sonho de rato de esgoto próprio! Hahahaha! Dá um beijo nele, Homer! Ah! Sai daqui com essa coisa! Pare, Bart! Solta isso! Que nojo! Já catorta esses gringos, né, Drongo? Tudo doido! Jaca torta, Drongo! A professora não deixou a gente morar com ela! Só por causa dos bichinhos! Jaca torta, invadiram no chubeco, Drongo! Visita! Sai, chove! Passa, passa! Não tem pão velho! Calma, Drongo! A gente não sabia que tinha gente morando aqui! Gente! Onde? Ei! Respeita eles! Eles estão morando na rua agora! Que bom! Ai! Boa! Boa! Ai! 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 Vamos embora, gente! Eles precisam descansar! Ei! Nada disso! Só saio daqui se você ganhar de mim numa batalha de rap! Ha! Já era! Ai! Que novo isso! Jaca torta! Aduide! Festa! Vamos lá! Vamos lá! Essa é a hora! Você é muito feio! Assim eu vou ir embora! Feio? Ha! Olha quem fala! Assombração, viu você? Fez até as malas! Jaca torta! Oba! Batalha de rap! Vocês são feios! Ela é bonita! Por isso o Boyfriend vai procurar uma cabrita! Jaca Torta! Na cara! Ei! Não está ajudando, Mongo! Eu estou tentando recuperar o bico pra vocês, lembra? Aê! Jaca Torta! Ganha deles então! Deixa eu! Deixa eu! Ah! Não! O Boyfriend é nosso amigo, Dede e amor não sou não. Mas porém não tem perigo, esses dois são os bobão. Uhul! Vocês vão ver! Pico! Vem aqui! Vem recuperar minha namorada! Não vai! Recuperar é nada! Vou chamar a sua mãe e ela vai te dar palmada! Tá fraco, Boyfriend! É! Hahahaha! Esse beco já é nosso! Agora eu! Agora eu! Olha só quanto inimigos são três pra mexer comigo! Pode vir até Corcunda, meus bichinhos morda-bunda! Um dos pecados sem demoraeram! Não tem pão velho, show passa! Não tem pão velho, show passa! Pra ganhar do Mongo e Drongo, só se tu usa a trapaça! Olá, Blubanautas! Hoje vamos descobrir o que aconteceria se Mongo e Drongo bebês fossem para Among Us! Ei, o que estão fazendo aqui? Quem? Vocês! Vocês quem? Vocês dois aí! Aí onde? Jaca doida! Aduide! Calma, gente! São Mongo e Drongo bebês! Ah, não! Ah, não! Muito bem, Mongo e Drongo bebês! Já que estão aqui, vão ter que trabalhar, fazer as tarefas e... Trabalho, não! Mas é um preguiça velha mesmo! Jaca doida, Mongo! Vamos pra casa! Mas, Mongo, a gente precisa de trabalho, pra pagar as contas e comprar polenta que você gosta! Polenta! Monge e Drongo, vocês aqui? Vocês aqui? Não! Estamos lá na esquina! Quedo, Drongo! Quedo, Drongo! Vai apanhar na bunda desse jeito, Drongo! Aduide! Igual papai fazia! Tem chinelo de ferro? Alguém morreu, Mongo e Drongo! Jaca toita! Aduide! Não é pra ficar alegre, Drongo! Quedo você! Gente! Gente! E oceano? Ei, eu sou gente sim, Drongo! Sossega, Drongo! É hora do recreio! Quero comida! Não, Mongo! Não é hora do recreio! Aconteceu uma coisa séria! Mataram dois tripulantes! Aduide! Drongo, não é motivo pra comemorar! Ué! Papai achava bom nos filmes de TV! Temos um impostor entre nós! São Mongo e Drongo! São Mongo e Drongo! Aduide! Somos nós! Somos nós! Uhul! Eles nem sabem do que estamos falando! Eles passaram pelos corpos no corredor e nem falaram nada! Porcos! Que porcos! Oink, oink! Corpos! Corpos! Oink, oink! Oink, oink! Oink, oink! Oink, oink! Ai, meu Deus! Os corpos do azul e do verde! Que estavam no corredor! Por onde eles vieram! Aqueles que a gente recolheu antes de soar o alarme? Hã? Ah, verdade! Quando saímos de lá, não estavam mais no corredor! Oink, oink! 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 Então, você também passou pelos corpos e não disse nada! Ai! É... Eu ia avisar! Depois que terminasse a tarefa! Tarefa não! Sossega, Mongo! O impostor é o branco! Eu vi ele fazendo de conta que trabalhava, mas não fazia nada! Oink, meu herói! Sossega, Mongo! Jacatóita, eu! Ok! Me descobriram! Mas agora eu vou falecer todos vocês! Eu primeiro! Eu primeiro! Pai! O quê? Eu vim primeiro! Eu vim primeiro! Dongo tá com saudade do pai dele, que só batia nele. Sai! Sai! Olhem! O Drogo segurou ele! Pega! Pega! Jaca Torta! O branco era o impostor! Espera eu! Espera eu! Jaca Torta você, Drogo! Aduide! Agora voltem ao trabalho! Tabaio não! Aduide! 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 Aquele palhacinho amigo da gente, Mongo! Claro que não, Drongo! Ele queria matar a gente e comer! Ah, é! Tem esse detalhe pequeno! Mas fora isso, ele era nosso amiguinho, né? Claro, Dronguinho! Ai, ai, ai! Ele está aqui atrás, né? Quem? Pô, o It! O It, pô! O Papi It! Uau! Ai! Ah, virou Papi It a coisa agora, é? Seu mandinha! Ai! Mongo e Drongo! Vocês vão ver só! Drongo! Pare de deixar ele bravo! Mas não está parecendo o Papi It a coisa! O que podemos fazer pra ajudar nosso amiguinho a virar o palhaço Papi It a coisa, Mongo? Ele não é nosso amiguinho! Ai, cansei! Não aguento muito, não! Adeus, mundo cruel! Hum, já sei! O quê? Agora você vai conseguir mais emprego em festinhas, It! Não dá ideia, Drongo! Olha esse barulho! Eu fico muito irritado com o barulho! Yum, yum! Mais comida! Não se irrite com o Tchan! Ah, é! Um pop-it gigante pra me acalmar! O quê? 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 Está me zolgando! Olha! Um pop-it gigante! Ei, isso me deu uma ideia! Vocês estão ficando calmos, mas eu estou é me irritando com vocês me apertando, isso sim! Me soltem! Olha o pop-it com o palhaço! Só um real por pessoa! Eu nem fico jogado com nada! Criança bonita não paga! Criança bonita não paga! Mas também não leva! Eu quero! Drongo! Sua ideia foi muito boa! O quê? Onde? Quem? Ele nunca ouviu isso na vida! Está perdido! Está perdido! Ai! Como me acalma! Assim eu nem fico jogado com nada! Opas! Isso me irrita! Isso me irrita! Aduide! Jogador da Drongo! Peguei um resfriado! Hemocoronga vírus, Mongo! Tireza! Boca pra lá, Drongo! Vamos jogar videogame, Mongo! Vamos! Qual você quer jogar? Eze! Eze! Sonic e Eze, então! Não! Eze, dá o Drongo! Olha onde você meteu a gente, Drongo! Aduide! Festa! Ah! Olá, Mongo e Drongo! Vieram visitar a gente! Oi, Deus! O Mongo está com o Mocoronga vírus! Estou, estou, estou! É só pra gripe! Coitado! Tem que repousar, Mongo! Viu, Mongo! Viu, Mongo! Tem que parar de andar por aí! Vai se cansar! É mesmo! Vou ficar parado um pouco! Ei! Quem apagou a luz? O Abloba não apagou a conta! O Abloba não apagou a conta! Não! Não! Olhem! Eu vou pegar vocês! É pega, pega! Aduide! Aduide! Eeeeee! Aaaaaaai! Você não é o Sonic! Eeeeee! Primeiro você, Tails! Diga adeus à vida! Vai, Tails! Fujo, Mongo! Hahahaha! Hahahaha! Ufa! Escapei! Hahahaha! 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 Oh, não! Êêêê! Suzaga, Drongo! Ah, não! São Mongo e Drongo! Ei! Oi, Natchos! É Knuckles que fala! Hahahaha! Mais uma vítima! Ei! Um Sonic do Inferno! Hahahaha! A gente tá brincando de pega-pega! Tá mais de pega e mata! Foge, Drongo! Fujo, Mongo! Êêê! Pode vir, Bobão! Êêê! 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 Nossa! Que dramático! O Sonic do Mal pegou ele, Drongo! Sim! Pega-pega, é assim, ué! Hã? Hã? Você não era gordo dentro do jogo? Sim! Mas depois de ver como eu fiquei teteia magrinho no filme, eu fiz regime! Joga-torda! Joga-torda! Ui, ui, ui! Tá arrasando, amigo! Hã? 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 Uma cópia do meu inimigo! Você não tem chance! Vai rir, Drongo! Fuuuuge, Mongo! Hã? Ele não pegou a gente! Hihihi! Estamos ganhando! Resultão é brincadeira, Drongo! Credo você, Mongo! E agora, vocês! Hã? 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 Oh não! Drongo! Ele vai falecer a gente! Hã? Não vai não! Hã? Hã? Se você é o Sonic esse, Vamos chamar o Sonic aquele! Hã? 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 Alguém chamou? Hã? Hã? Esse e aquele se anulam! Joga a torta, Drongo! Funcionou! Vocês conseguiram, Mongo e Drongo! Obrigado! Hã? Hã? E agora é comigo que vocês vão ter que se preocupar! Robo-xilique! Robo-xilique! Desfila pra eles verem como você ficou teteia, magrinho! Ah! Sim, sim! Uh-la-lá! Aduide! Yagadarda! Ai! Uma pedra me mordeu, Mongo! Jaca Torta! Mas pedra não tem dentes, Drongo! Uma pedra banguela me mordeu, Mongo! Que malvada! Bate nela! Tá! Ai! Ela revidou, Mongo! Brrrr! Vamos, Mongo e Drongo! Tem entrega pra fazer! Mas o Drongo machucou o pé, chefe! Tá doendo caminhar, chefe! Tadinho! Charlene! Leve o Drongo no médico! Sim, chefe! Tchau, Drongo! Se cuida! Muito bem! Agora a entrega, Mongo! Rápido! Como assim? Tem uma entrega urgente, Mongo! Trabalho! Aiii! Ai! O que foi? O que foi? Trabalho não! O quê? Ah! Eu disse, machuquei a mão! Não! Leve com a outra! Vamos! Jaca Torta! Mas e o Zongo e o Queco? Estão todos fora levando entregas mais longe! Mas chefe! Eu estou preocupado com o Drongo! Não posso ir! É aqui perto, Mongo! Cadê a minha entrega? Esse cliente, viu? Já vai! Já vai! Vamos, Mongo! Rápido! Tá bom! Tá muito pesada, chefe! Mas essa caixa está vazia, Mongo! Tá! É essa aqui! Vamos, Mongo! Senão vou te demitir! É mesmo? É! E depois, como vai comprar comida pros seus bichinhos? Jaca Torta! Verdade! Os bichinhos tadinhos! Vai logo! Ei! Chefe! Chefe! O que é agora? O cliente disse que a gente faz um mau trabalho! O quê? O quê? Nosso serviço é muito bom, viu? Pó! Entrega pra você! Obrigado! O que vem? Aaaah! Sim, Drongo! Então, não tem! Passa! Passa! Mongo! Drongo! Drongo! Mongo! Mais visita! A essa hora! Vocês não dormem, gente! Mongo e Drongo! Mongo! Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Jaca Torta! Não tem Pão Veio! Não tem Pão Veio! Vamos, Drongo! Não tem paz aqui! Show! Passa! Nós! Show! Passa! Nós! Mongo e Drongo! Jaca Torta! Mongo e Drongo! Vocês conseguiram 3 milhões de inscritos no canal de vocês! É! E tá tudo aqui pelo jeito! Mais gente pedindo Pão Velho! Sabe o que isso quer dizer, né? Que a gente gosta de Pão Velho! Não! Que o caçador vai dar a casa de volta! O quê? Nossa casa! A casa de vocês! Nossa casa, Drongo! Nossa casa, Mongo! Nossa casa, Mongo! Obrigado! Obrigado, Adubanautas! Amamos vocês! Obrigado, Adubanautas! Adubid! 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 Homem ruim! Xô! Passa! Não tem Pão Velho! Mas que mal educado! E qual você, Drongo? Vão tudo levar tiro! Pare, caçador! O que é agora? Mongo e Drongo alcançaram 3 milhões de inscritos no canal deles! É! Sim! Então eu estou famosão! Sim! Famoso como o homem mais ruim do universo! Homem ruim! Ai! Que sonho, gente! Obrigado, Adubanautas! Nunca conseguiríamos sem vocês! Não sei se saio! Agora que já consegui ser famosão! Hahaha! O quê? Não saio! Não saio! Hahaha! Oh, não! Vamos lá, gente! Todo mundo levantando a mão pra cima e gritando SAI CAÇADOR! SAI CAÇADOR! Mais uma vez! Junto com a gente, Abubanautas! SAI CAÇADOR! Nossa! Ai, que maldade! Tá bom, tá bom! Se não me queriam aqui, era só dizer! Mas nós se diremos! Agora vou acabar com a serpente do bueiro de novo! E vou voltar pra essa casa! Hahaha! O quê? Não ligue, Mongo! Agora a casa é de vocês de novo! Nossa casinha! Nossa casinha querida! Hihihi! Senti tanta falta! O allen! O allen! Okey, turkey! Não somos mais mendigos, Drongo! EU SOU!! Vai tomar banho, Drongo! Seu porco! Tá bom! Tá bom! Ei, Drongo! Sou eu! Sou eu! Eu sei, né? Drongo, como o caçador sabe que vai aparecer outra serpente do bueiro? Hã? É verdade! Era pra ter só uma! Vamos lá ver isso! Prefeito! Prefeito! O que é agora, homem ruim? Quero que você me veja acabando com a serpente da rua! Uau! Como assim? Quem acaba com a serpente da rua tem direito àquela casa! Como está na lei da cidade! Mas você já acabou com a última! Mas pode aparecer mais! Papara! Papara! Hã? Oh não! Ei! Veja! Ela pegou o Mocoronga vírus! Coitada! Tadinha! Ei! A outra vez ela só pulou e o caçador derrotou ela embaixo da rua! Sem eu ver! Isso é uma fantasia! Corre, Jurumeu! Jaruim! Julepa! Tem que usar máscara serpente! E álcool em gel! E você, caçador? Quem diria, né, prefeito? Pega! Jaca Torta! O que? Falta aqui, seu peixe! Explica se a ciriga é tá atrás de você! Pipipop, Pipop! Falta aqui, Pipipopzinho querido! Mongo e Drogo! Mongo e Drogo! Jaca Torta! Apeche do bibope de novo! Sai! Show! Passa! Não tem pão velho! Me ajudem, Mongo e Drogo! Esse aqui quer me trocar por essa serigata! Eu não! Ai! Meu bibopezinho lindo! Ai! Que bonita é ela! Namorada! Namorada! O quê? Você não é minha namorada! Vamos fazer assim. Se eu ganhar na batalha de rap, você larga ela e namora comigo! Agora eu quero ver! Ele aceita! Tá certo, Drongo! Assim eu provo pra girlfriend que eu sou só dela! Ei! Eu também vou participar! Hã? Se o boyfriend ganhar, você fica livre pra namorar quem estiver mais perto e seja bonitão assim! Tá! Olha só o que você fez! Tô apanhando desde cedo! Eu sabia outra vez de você! Eu tenho medo! Ai! Que fofinho! Ele faz até beicinho! Vamos casar já já! E essa bocreia enterrar! O quê? Calma lá, menina bonita! Não seja assim tão apressada! O boyfriend só grita! Fique com uma pessoa pelada! Drogo! Eu ajudo essa menina! Agora eu sou um salvador! O mango é gente fina! Mas pra namorado é um terror! Drogo! Olha só, garota! Essa é a última gota! Vê se me deixa em paz! Tô apanhando aqui atrás! Ai! 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 Assim tá fraco! E vai perder, menino bebop! Você acha que ele quer perder, mango? Ai! 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 Quer ficar com a cirita? Ai, então! Toma! 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 Não ligue mais pro bebop! Ah, sim! Seu ouvido entope! Fique com um bonitão! Olha só que partidão! Oh, yeah! Credo! Credo em cruz! Melhor botar um capuz! Pra esconder essa sua cara! Nem olhe pra mim! Para! Ah! 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 Que tristeza! Ela não me ama! Ah! 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 Estou ganhando! Agora eu vou crucificar essa sua namorada, boyfriend! Pra gente ficar juntos pra sempre! Oh, não! Socorro! Calma lá! Calma lá! Você magoa meu amigo! Agora você vai pagar! Eu belisco o seu umbigo! Ai! A batalha eu vou ganhar! Porque eu não sou Tongo! E você vai ter que casar com o meu amigo Mongo! Credo! Credo! Ai, não! Ai, não! Assim eu perco a concentração! Com quem será? Com quem será? Com quem será que este vai casar? Não! Fomos feitos um pro outro, Skyzinha! My friend, me salve! Fica comigo! Ficar contigo! Ficar contigo? Isso não tem perigo! Já tenho namorada e ela é a minha amada! Tadinha! Tadinha! Eu sei como é ter o coração partido! Venha cá! Estão prontos pra jogar! Tadinha! 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 O prefeito comprou um novo brinquedo para o parquinho! Tadinha! Vindo lá da Coreia! Ela já chegou e vocês podem brincar no recreio! Brinquedo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Estão liberados para o recreio! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Jaca Torta! É uma boneca! Quê coi isso? Boneca de menina! Te digo que isso não é verdade! É! É! Meninos também brincam de boneca! Mas como vamos brincar de casinha com uma boneca gigante? Eu vou ser papai! Eu vou ser papai! Toma! Você tem que se comportar! Chaca Torta! O Drongo está imitando o pai dele! Esse pai do Drongo era um homem ruim! Eu não sou uma boneca! Sou um robô pra jogar batatinha frita! Um, dois, três! Boletinha frita um, dois, três? Não, Drongo! Bananinha frita um, dois, três! Que coisa! É peixinho frito um, dois, três! Batatinha frita um, dois, três! Batata! Barata! Ah! Entendi! Baratinha frita um, dois, três! Ah! Que pena que o Sr. Sousa não está aqui pra brincar com a gente! Aaaaaah! Batatinha frita! Batata! Batata frita! Um, dois, três! Acabou o recreio! Jaca Torta! Jaca Torta! Nem conseguimos jogar baratinha frita um, dois, três! Acho que essa boneca veio estragada! Te digo que deve estar faltando um parafuso nela! Ué! O que é isso? Eu sou o novo brinquedo! Mas eu tinha comprado um balanço! E não tem devolução! Que coisa é o meu brinquedo! Mežo! Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.